Sub-mecânico. Vocês querem que eu explique um pouco do quadro do Peter? Cara, o quadro do Peter é o seguinte. É uma parada muito simples. Eu pego um bloco de notas. Aí vocês vão falar, ai meu olho, ai meu olho. Ai meu olho. Ó, vamos lá. Vou mostrar. Eu pego um bloco de notas e eu faço. É simples. É simples. Vamos lá. Como ganhar em League of Legends? Quebre o Nexus. Eu não estou zoando. Quebre os inhibs. Quebre as torres. Consiga vantagem. Eu não estou zoando quem é esse aqui. Como conseguir vantagem? Número 1. Farm. Número 2. Kill. Número 3. Campos. Número 4. Aí você vem. Farm. Como conseguir vantagem de farm? Você coloca. Pressão de lane. Aí. Puta. Cara, que isso que eu estou fazendo, velho? Aí você coloca. Pressão de jungle. Pressão de kill. E aí você, inteligentemente, chega na conclusão que vantagem de farm você consegue com pressão. Certo? Aí você vem. Kill. Você pode usar o jungle. Você pode. Usar 2v2. Você pode usar o jogo. V1. Roaming. Campos. Você pode usar. Pressão de lane. Você pode usar. Match up da jungle. E assim você vai. Você vai destrinchando o jogo. Você vai destrinchando o jogo. É assim como ganhar em League of Legends. Quebra o nexus. Você começa com o simples. O básico. Você só ganha se você quebrar o nexus. Aí você começa. Vamos lá. Composições. Tem. Vou dar exemplo. Isso aqui é exemplo, tá? Estou só dando exemplo. Não estou fazendo, não. Estou só dando exemplo. Para vocês entenderem como é. Composições. Aí tem comp de pick-off. Tem comp. Por exemplo. Geralmente comp de Jindali. É meio que comp de pick-off. Tem comp de siege. Vai. Vamos lá. Aí tem comp de split. Aí tem comp de teamfight. Vamos colocar assim. Teamfight. Aí a gente coloca pick-off. Level 3 forte. Aí você vem. Sei lá. Você vai colocando umas paradas simples. Deixa eu pegar o exemplo de teamfight. Que é mais fácil, eu acho. Para vocês entenderem. Pick-off teamfight. Spike. Level 6. Olha. Esse aqui é para vocês entenderem melhor. Controle de objetivo. Scaling. Scaling. Prioridade de farm. Aí você começa. A pegar uma compra de teamfight. Você sabe o que você quer. Você quer. Spike a level 6. Você quer controlar o objetivo. Você quer escalar. E você quer dar prioridade ao farm. Entendeu? Aí você vai fazendo. Você vai fazendo, cara. Você começa assim. Você vai fazendo. E tipo. E tipo. Vão ter diversas formas. De você fazer esse quadro. De como ganhar a League of Legends. Isso aqui. Que eu estou. Que eu estou mostrando. São exemplos aleatórios. Não é o quadro do Peter. São coisas que eu tive na minha cabeça agora. O have fun fica no fim. No fim. Ele colocou assim. Young. Revolta. Talkers. Micão. E Jockster. Divirtam-se. A parte mais importante era o fim. Divirtam-se. Comp de trap. É basicamente a compra de pick-off. Certo? Só que a compra de trap. Ela tem uma variável. Que geralmente é Barton e Dali. São os dois champions mais fáceis. De você jogar em. Em compra de trap. Porque tipo. O que que eles fazem? Eles andam muito rápido pelo mapa. E eles cortam rotação. A compra de pick-off. Ela dá pick-off geralmente tipo. Setando visão. E. Setando visão. E dando pick-off. A compra de trap. Ela não necessariamente. Seta visão para dar pick-off. Ela joga na. Na jungle inimiga. Ela joga na rotação dos caras. De eles voltando de uma lane para a outra. E você mata. Os caras no meio do caminho. Entendeu? Quer cortar a rotação? Gift kit. Calma aí. Cortar a rotação, guys? É isso aqui. Nada mais. Nada menos que isso aqui. Vamos supor que você abriu. Um 3-1. Certo? Os dois times estão 1-3-1. Vamos pegar o exemplo de um 3-1 que é mais fácil. O mapa está assim. Correto? Vamos imaginar que as duas T1 da side. Que as duas T1 da side estão mortas. Certo? Tanta T1 do top. S3-1 caiu. S3-1 caiu. S3-1 caiu. E S3-1 caiu. Pronto. Aqui é o spike da compa de trap. Por quê? O que acontece? O jungle support. Isso é muito bom com o Kai'Sa. Por quê? Porque o jungle support. Eles não dependem da pressão do mid. Da pressão do AD para fazer isso. Se o AD for tipo uma Ashe que pode ultar. Se o AD for tipo uma Kai'Sa que pode seguir na ult. É muito melhor. Se o mid está rotando por aqui. Você consegue dar um portal do bardo por aqui e matar o cara. A Nidalee consegue estar aqui antes. Ela consegue pular a parede. Se o mid está rotando por aqui. Você dá um portal do bardo. Você fecha o cara aqui. E você faz uma armadilha para o cara. Essa é a comp de trap. Por isso que é tão fácil com Nidalee e Bardo. Que eles burlam algumas regras. Certo? Eles burlam regras como. Tempo. Porque ele tem um portal que passa por uma parede. E aí você adianta o seu tempo no mapa. Você mata o cara no meio da rotação dele. Ele está rotando do bot para o mid. Tem um jungle support aqui. Morreu. Isso é a comp de trap. Entendeu? Tem champions que funcionam mais facilmente com isso. Tipo. Vocês falaram aí. Caem. É que caia um champion ruim. Mas ele funciona. Vocês pegaram a ideia. Entendeu? Nidalee é muito boa nisso. Elise é muito boa nisso. Bardo é o tempo perfeito para isso. Tipo. Para mim. O Jockster era um absurdo de Bardo. Porque ele entendia isso. A gente direto. Estava em dois na jungle do cara. Sem pressão. Matava o cara e saia. A gente não tinha pressão mid. Não tinha pressão bot. A gente matava o cara aqui e saia. Por quê? Porque a gente entendia. A rotação que o cara ia pegar. O caminho que o cara ia pegar. Baseado na pressão. E a última movimentação que a gente viu dele. E o que o outro time queria fazer. Então você tem que estar pensando. O que o outro time quer fazer. Você tem que prever isso. Você tem que parar a rotação do cara. Essa é a comp de trap. Entendeu? Essa é a comp de trap. Só que assim. É uma composição que hoje em dia. Ela. Ela não é tão utilizada. Por quê? Porque ela fica muito limitada. Ela faz isso. E depois ela fica meio. Sabe? Tipo. Falta alguma coisa. E aí Mari. Tudo bom? Comp de siege? Comp de siege é tipo. Comp de siege. Cadê? O que é que você precisa ter em uma comp de siege? Você precisa ter. Minionidade. De farm. Certo? Porque é uma comp que geralmente tem um scaling muito grande. Você precisa ter. Range. É a coisa mais importante para a comp de siege é range. Então champions como Caitlyn. Champions como Azir. Champions como EZ. São composições que tem muita range. E que acabam botando outro time embaixo da torre. E conseguem bater na torre da mesma forma. Então Zeraf. Anivia. Que são champions que controlam. Terreno. Controle de terreno. É extremamente importante para a comp de siege. Você tem uma comp de siege. Você não tem controle de terreno. Os caras só vão na sua frente. Vão andar para frente te matar. Por quê? Porque champions que tem muita range. Eles geralmente. São muito vulneráveis. Ao mesmo tempo. Entende? E assim vai. Então tipo. Você começa a fazer isso. Você tem um plano. Um plano de jogo para diversas situações. Você sabe que você tem que priorizar. E isso aqui eu fiz em cinco minutos. Guys. Eu nem estou nem. Está ligado? Estou nem me esforçando muito para pensar. Então tipo. O quadro do Peter. Era sobre isso. Era isso aqui. Só que. Não exatamente o que está aqui. Mas vocês pegaram a ideia. Entendeu? Esse não é o quadro do Peter. Eu estou mostrando como monta. Como você faz. Entendeu?